A verdade é uma só. O último evento, que é o Foot Birthday, tá maravilhoso. Já conseguimos várias cartas épicas, o novo Messi, Gullitão e outros, tá? Se você não assistiu o vídeo passado, assista. Mas tem outros jogadores que eu ainda quero testar. Carlos Alberto, o Icon brasileiro, Rodrigo, ponta do Real Madrid brasileiro, e também Felipe Anderson, brasileiro que tá na Lazio. E mais jogadores, então vamos ver se a gente tem a sorte hoje. Já deixa o seu likezinho, comecei aí com Luiz Alberto. Não é uma boa escolha, mas também não tinha tanta escolha boa assim. De meio campo ofensivo, a gente já tem aqui o Rivaldo. Esse evento aqui do Rivaldo é o Crax do Futuro. Também tem essa jogadora interessante, mas eu vou dar aqui a oportunidade pro nosso rival. Atacante. Será que do Ney vai ser bacana? Olha só! Pô, não faz isso comigo não, mano. Aí machuca o coração. Pelé, Pelézinho. Pelé do meu coração, desculpa. Eu não vou escolher você hoje, porque eu quero testar o Vanister Roy novo. É um Foot Birthday. Tá ali, ó. Ídolo do aniversário, Ultimate. Ele tem 5 de perna ruim. Indicação alta no ataque. 4 de fintas. Ele joga de SA também. E, manos, ele tem até que um ritmo interessante, né? Vanister Roy é um atacante grandão. 1,88m, mas, ó. 94 de ritmo, 92 de finalização. E 2 playstyle plus, que é o pombo sem asas. E também o domínio. Outro detalhe é que ele tem playstyle normal, né? De artilharia, ó. Chute colocado, cavadinha e testada firme. Promete, promete, promete. Agora poderia vir o Pelé. Agora poderia. Não veio o Pelézinho. Tem o Crespo. O Viali também é interessante, hein? A Pop é braba. A Pop, mano, essa cartinha dela é boa. Eu acho que eu vou de Crespo. Tem também o Kluivert. Mano, vamos de Crespinho, vai. Crespo, Vanister Roy. Dois atacantes aqui. Interessantes. Tem o Rivaldo ali. Agora na Meuka. Foden, temos o Chiesa, Zaha, Simon. Vou pegar o Foden, que tem 88, né? Classificação geral. O Foden ali botou a bola embaixo do braço, ó. E já era. E na direita, manos? Aqui, o maior overall seria esse cara aqui. Deixa ele. Nordin. Vamos lá. Zaga. Doniê. Capricha. O Brasil inteiro quer cartinhas novas. Essas cartinhas, não. Vou pegar aqui o Copete. Isso é assim que se fala, né? Cara, pode melhorar isso aqui. Aí, ó. Melhorou legal, hein? Temos aqui o Luqueba. Vai ser ele mesmo. E pra lateral esquerda, tem uma cartinha do Mendy, Fantasia, que ela é sensacional. Mas esqueça, né? Porque olha só que apareceu aqui nada. Vou botar o Juan Bernard. Na direita, Carlos Alberto. Carlos Alberto. Ai, não veio. Mas tudo bem. Temos o Pedro Porro. E essa cartinha é boa. E detalhe, esse Playstyle Plus aqui, manos, ele é muito brabo, tá, gente? Esse Playstyle Plus aqui de passe de passe. Faz o cruzamento com esse Playstyle Plus pra você ver. Vai na cabeça, mano. Muito brabo. Vamos no gol. Tem um Wanderthar novo que a gente já testou. Mas a EA mandou aqui bons goleiros. Vamos de Peter Cech. Erps. Deixa ela ali. Deixa ela ali. Cara, vários icons. Algumas cartas interessantes. Será que dá pra melhorar no banco? Vamos torcer. Goleiro aqui, vou pegar um carequinha. Sempre tem que ter um carequinha no time. Lateral ou zagueiro? Grimaldo. Grimaldo tá jogando muito lá no Leverkusen, né? Ele vai ser nosso titular por enquanto. Acho que a zaga poderia vir um zagueiro ainda melhor ali. Opa, opa, para, para tudo. Para tudo que a EA mandou muita coisa aqui. Gozens novo. Esse Gozens aqui, mano. Ó, dedicação alta na defesa. Cinco de fintas. Ele joga de meio campo esquerdo e lateral esquerdo também. Além de ala. Tem um ritmo interessante. Defesa, físico. Tudo acima do 85. O cara é brabo, mano. E o Playstyle Plus dele. Passo direto e barreira. Caramba, Gozens. Que cartinha braba. Bom pastor. Vai ficar fora que a gente quer testar ele. E aí, mano? Deixa eu meter uma dessa aqui, tá? Aí, perderia a vaga o nosso amiguinho Foden. Vamos deixar assim por enquanto. Opa, Aitana. Temos a Aitana aqui, hein? A Aitana meio campo central. O problema é que, cara, não teria vaga para ela no time. Não tem a posição dela. Esse que quebra, né? Deixa eu ver o Merino aqui. Meio campo ofensivo. Meio campo esquerdo também. Vai competir ali com o Rivaldo e com o Gozens. Tá faltando um volante. Bom, vou pegar a Aitana, que é a melhor de todas aqui. E vamos embora. Tá faltando um volante? Tá faltando, mas não. Toma. O Rodri 95. Sai. Olha. Ai, que delícia, mano. Nossa Senhora. O Rodri. No time que é isso. Precisamos de um meio campo direito, né, amigos? Será que a gente tem a sorte? Ou vamos sobrar? Raspadori. Ele joga de ponta atacante. Vem pra cá. Não vamos usar ele, mas... Tem um zagueiro também, pô. Tô começando a achar que ele vai deixar a gente na mão na zaga. Tô começando a achar. Zagueiro meio campo direito. A gente vai sobrar. Quer ver? Opa, 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 opa. A Hansen é braba. O Tote dela é muito brabo. Seria interessante se aparecesse. Mas não vou rejeitar essa carta aqui, não. Vou perder o entrosamento, mas deixa ela jogar lá. É um zagueiro. Estou aqui por um zagueiro. Será que o Donniei vai ser gente boa? E vai mandar um zagueiro? Olha, não é esse Rodrigo que a gente quer. Mandou o Emerson. E por incrível que pareça, esse Emerson aqui é melhor que o nosso lateral esquerdo, velho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cartinha do Rodrigo bem interessante. Eu perderia mais entrosamento. Mas deixa ele ali, é uma boa opção. Hum, o Oin. Também é uma boa opção para a esquerda, hein? Também é uma boa opção. Deixa o Oin aqui. Ó, eu acho que a gente vai fazer isso. Vamos lá. Ronaldinho Gaúcho Bruxo. Caramba, mano. A gente só foi melhorando lá do esquerdo, né? Só melhorou. Deixa o Ronaldinho agora... Foi fazendo upgrade na esquerda. O Gozins foi para o banco. O Oin foi para o banco. O Folden ficou no banco. É, faltou um zagueiro melhor. Mas temos cartas interessantes que eu quero testar muito aqui, tá? Vanisteroy. É ele. E o Gozins também. Eu vou botar ele de titular. Esquece. Esquece, esquece, esquece. Vai pro titular, vai. Bom, o Rodri vai ter que fazer a defesa e a volância pra gente, né? Porque, mano, não sei se nossa zaga tá tão boa assim. As laterais estão boas. O ataque tá bom. Vamos ver. Vamos ver o que vai rolar. Vamos pegar o treinador. Poxa, nenhum treinador me ajudou. O Company, olha, velho. Saiu o tamanho da cabeça. É isso. Bora pra cima. Duas mudanças antes de começar a partida, né? Tirei a Rens, rebotei esse meio campo direito e o Emerson no lugar do Gozins. Só pra gente ganhar o máximo possível de entrosamento. Sem querer passei e não vi o time do adversário. Sempre gosto de dar aquela olhada, né? Olha o Crespo. Já saiu aqui. Vai levando. Ô, Crespinho. Perdeu a bola. Ih, vamos tomar? Tomamos. Três minutos de jogo e eu tomando gol, né, mano? Que isso. Se não eu faço isso, não sou eu. Beleza. O Ronaldinho escapou bem. Tocou por cima, mano. Ele mexeu o goleiro. Era só eu chutar reto. A bola, eu viajei. Temos o Vennister Roy, hein? Será que ele ganha? Não. Olha a bomba. Rapaz, que golaço foi esse? Nordinho. Ele nem ia ser titular. Entrou só pelo entrosamento e meteu um golaço. Pô, bola. Crespo. Ai, ai, ai. Pegou. Ô, bola. Oxi. Como assim, Alisson? Você é de ferro, pô? Ô, Ronaldinho. Já deu uma escapada. Vai, Rivaldo. Ai, ai, ai. Boa jogada. Boa jogada. Boa jogada. É isso. O time tocando bem a bola. Cara, esse Vennister Roy é muito bom, tá? Essa cartinha dele aí. Foot birthday. Excelente. Esse evento tá muito brabo, tá? Esse evento a Donnie caprichou. As cartas estão brabas. Ai, é. Emerson. Vou tomar o gol. Tá com o cara. Boa. Ô, Rivaldinho. Ô, o Rivaldo tá jogando bem também. Ai, tentei abusar, mano. Tentei abusar. Foi jogada. Ô, Emerson. Se manda. Tá impedido, Rivaldo. Usou. Que bola. Ai, perdeu, velho. Pô, já poderia estar uns... 4x1, vai. Bola pro Rivaldo. Bolão. Opa. Tem que expulsar. Vamos ver. Ô, seu juiz. Manda pro chuveiro, juiz. Tem essa não. Vamos botar o Vennister Roy? Mano, tá jogando bem. Tá merecendo. Vai no Vennister Roy. Boa. 3x1. Poderia estar um placar até mais elástico. Mas esse Vennister Roy, ó. Aprovado. Boa jogada do time, hein. Boa. O Vennister Roy. Ah, perdeu ali o domínio da bola. E não foi pouco não, né. A bola simplesmente saiu do domínio. O Rivaldo tá jogando muita bola também. Ô, Crespo. Que isso, mano. Mandei cruzar. Ela voltou no Rivaldo. Ué. Mano, não consegui ativar o jogador ali. O que foi isso? Que bug. O Zé entrou, hein. Ok, vai passar aqui, pô. Levar pro chute. Ah, não, né. Para, Messi. Cara, meu jogador não ativou lá no meu lance de ataque. Atrapalhou toda a jogada. É a chance do time fazer um gol e voltar pro jogo. A torcida... Nossa, quase um golaço de Bruyne, pô. Repetido, não? Não. Bola pro Messi. A gente vai tomar gol, é isso? Para na defesa. Esse aí é o Rivaldo. Ó, Rivaldo de novo. Olha que bola pra Rensen. Ah, perdeu na velocidade. Agora ela recuperou a bola e saiu do domínio dela. Ó, o Messi. Intercheck pegou. Calma, calma, time. Calma lá. Ó, o Ronaldinho, ó. Tô louco, Ronaldinho. Deus entrou bem. Ah, só foi elogiar, pô. Vai tocar pra trás. Tira daí, pô. Mas que era pra gente tomar gol, né, mano? Essa bola tá rondando a nossa área ali. Olha. Já faz muito tempo. 3x2. Só pra ter uma emoção no jogo. Fala pro Crespo. Ah, vai lá, goleiro. Pega lá, então. Pronto. 4x2. 4x2 pra voltar a ficar tranquilo. Crespo cabeceando, esquece, né? Quem vai? Recebe, De Bruyne. Não. Pensei que ia tomar, velho. Cara, muita bola perdida aqui. Nossa senhora, que gol ridículo. Perdi a bola ali, viajei. E o chute foi no meio, Petercheck aceitou. Temos emoção novamente. Ah, chuta, mano. Para. Eu mandei chutar de primeira, mas aí fez animação ali, velho. Ah, vou tomar um gol de empate. Que viagem. Ah, para, né? Tomar um gol desse, esquece. Ai, mano. Esse jogo estava resolvido já. Cara, o time não acerta um... Ai, vou... Inacreditável. Essa bola eu não mandei lançar aqui. Eu mandei lançar forte, velho. Rivaldo. Aí, Rivaldo foi muito bem agora. É, pra fazer. Ah. A finalização foi boa, mas dali era... Ô, jogadaça do time. Perdeu. Que foi? Não, 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 não. O jogo não quer que eu faça gol. Eu mandei passar, não entendi o que aconteceu ali. Cara, a gente vai tomar um gol de empate. Sem explicação esse jogo, tá? Nosso time queria entregar. Eu juro. Quando eu falo assim, não é que sou eu, não. Eu errei bastante, beleza? Mas, cara, o jogo estava pendendo para o empate. Estava querendo que a gente tomasse o gol de empate. Tá, maluco? Sem contar as chances que a gente chegou lá. E não fez. Cara, inacreditável, mano. O Emerson foi o melhor da partida. E disse que eu tirei ele, tá? Mas ele jogou muito. O Van Stray achei muito boa a cartinha. O gols não deu para testar muito, mano. Porque esse segundo tempo foi uma loucura, né? Era um chute de lá, um chute daqui. Perdi a gol lá, a bola já... Então não deu para testar muito ele. Uma coisa é verdade. O footballer dele está muito embaçado. Caraca, olha o time agora, hein? Meu Deus do céu. Essa zaga vai ser impossível de conseguir passar por ela. Olha o Crespo, deu uma giradinha. Ih! Ah, se faz esse um golaço. Vai, Crespo. Caramba, mano. Olha o Pedro, pô. Usou. Aí. Ah, não, Emerson. Não cai, não, cara. Não precisava ter caído. Boa! Cantei. O Rodri... Uh, quase. Olha o Crespo. Olha o Crespo. Quase, mano. Neves deu o tapa na frente. Ah, não. O dele é muito mais forte que o nosso. Está complicado. A gente consegue chegar bem, mas ele tem muita mais qualidade. Boa bola do Crespo. Ronaldinho. Colou. Toma. Impedido. Foi gol, foi gol, foi gol. Vai no esterói. Cara, mas a primeira defesa do goleiro dele foi impressionante. Vem chegando bem no ataque. Benister. Oh, quase, quase, quase. Foi jogada. Crespo tentou travada. A zaga dele é muito monstra, né? Foi jogada. Crespo. Olha o Crespo. Pegou. Pegou a defesaça. Benister. Aí é o brabo da cabeça. Foi de bike. Isso, mano. De novo. Chama ele. Chama o homem. Chama o homem que ele faz. O que foi isso? Foi lá no segundo andar de bicicleta. Que golaço, mano. Que golaço. Olha o Ronaldinho. O que foi isso? Nem amarelo. Beleza. Ronaldinho. Boa bola para o Emerson. Cruzou. Crespo dominou. Tirou onda. O que foi isso, filho? Dominou. Ajeitou. E fuzilou. E o cruzamento do Emerson também, né? Pelo amor. Cara, foi um golaço. Foi um golaço. Olha o Rivaldo. Quatro. Dançou na frente dele. Quatro. Vai embora, hein? Na verdade, acho que eles vão embora. Porque tem dois jogando aí. Não deu outra. Vazou. Bom. Gol do dia. Rivaldo cruza. Mano, olha o que que... Mano, olha esse. Olha esse Van Nistelrooy. Toma. Que golaço, cara. Que que foi isso, hein? Que bicicleta linda, mano. Que bicicleta linda, velho. Com a perna esquerda. Cruzamento. Coisa linda. É aqui, ó. Ele vem lá de trás, ó. O Rivaldo vai cobrar. Ele vem lá de trás. E aí ele toma a frente do Puskas e... Sem chance pro goleirão. E também tivemos esse golaço aqui, ó. Ronaldinho pro Rivaldo. Quer dizer, pro Emerson. Emerson faz o cruzamento. Agora, olha a técnica do Crespo. Matou. Ajeitou. E toma. Cara, na matada ele tirou ali a jogadora duas vezes, tá? Ó. Matou. Aí ajeita com a perna direita. Fica perfeita pro chute. E não dá pro goleiro. Bom, eu falei. Essas cartinhas do footbody são absurdas. O Crespo não é footbody, né? O Crespo é outro evento. É o craque do futuro. Mas o Van Nistelrooy é muito brabo. É isso. Vamos caçar mais cartinhas, hein? Tamo junto. E até mais.